Eu faço zero. Mesmo zero. Sobretudo quando funciona tudo tão bem. Com o meu PEC ADP, se a minha cozinha mete água, ligo logo para a assistência técnica. Já funciona? É que o meu PEC ADP também tem um serviço de canalização. Bem, vou continuar a fazer zero. Faz zero como o António Félix da Costa e escolhe um PEC que põe tudo a funcionar. Com os PECs ADP, tens energia verde com desconto até 8%, assistência técnica aos teus equipamentos, um plano de saúde e benefícios nos melhores parceiros.